Fala aí rapaziada, beleza? Sejam todos bem-vindos aí a mais um conteúdo aqui no canal, a mais um vídeo exclusivo pra vocês no canal, beleza? Espero que vocês gostem aí de mais um conteúdo, mano. E hoje sim, eu tô trazendo um conteúdo diferenciado, beleza? Não é um conteúdo de lendas, tá ligado? Eu decidi dar uma inovação aí, como eu falei pra vocês, que vai vir todos os tipos de conteúdos aqui no canal. Então, hoje eu tô aqui visitando a Mangueira Abandonada, beleza, mano? Que faz parte aqui da Casa Pottergeist. Tô aqui em frente à Casa Pottergeist, mas o resumo não é ela hoje. Tô gravando esse vídeo aqui, ontem eu vim aqui de madrugada e hoje eu tô gravando pra vocês. Tava chovendo uma hora dessa, ontem, mas hoje não tá. E olha que paisagem bonita, velho. Olha o que que eu tô vendo aqui, hein? Se liga só no que que eu tô vendo, rapaziada. Bem bonita mesmo a paisagem aí. A casa tá aqui, rapaziada. Ó, a Casa Pottergeist tá aí, beleza? E hoje não, o meu foco hoje não é nela. Hoje o foco vai ser, sim, nessa Mangueira, mano. Vou apresentar pra vocês um pouco dessa Mangueira. Espero que vocês gostem. Se gostar, deixa aquele like, se inscreve aí pra dar aquela ajuda. Mano, aqui, rapaziada, aqui já é a entrada. Vim aqui bem no finalzinho dessa tarde mesmo aí, ó. Pra vocês verem lá a paisagem lá, bem bonita. Vim aí no finalzinho dessa tarde aqui hoje. Não vim pra fazer o vídeo aqui, eu vim pra fazer o vídeo aqui que eu prometi pra vocês, mano. Aqui tem a caixa da água, rapaziada, ó, que vocês tão vendo aí. Mano, aqui tem um quartinho, rapaziada, misterioso, viu? Inclusive esse quartinho aqui é misterioso. Nunca abri esse quartinho aqui, eu nunca vi, não sei nem o que que tem aqui dentro. Dá pra ver meio que por cima só. Que dá pra ver que tem uma máquina ali dentro só. A única coisa que dá pra ver, rapaziada. Não sei se vocês tão conseguindo ver. Mas a única coisa que dá pra ver é que tem uma máquina lá dentro, ó. Não sei se vocês tão vendo a máquina lá. É um quartinho misterioso, mano. Não sei o que que tem aí dentro, beleza? Ó, tem até um fiote de passarinho ali, ó. Desfocou a câmera. Dá um fiote lá, que bonito. Misterioso, rapaziada. Aqui é misterioso, mano. Tem uma janela aqui, mas quase não dá pra ver. Bem sinistro, né? Mano. Paisagem lá que tá muito linda. Lá tá um tempão de chuva, que eu acho que vai vir chuva de novo aí. Mas não sei não, mano. Vou ver, vamos mostrar pra vocês aqui. Ontem, na hora que eu gravei aqui, ó. De madrugada nessa casa aí. É, tá... Ontem, na hora que eu gravei aqui, tava chovendo, rapaziada. E aqui tá um barra. A câmera tá escura. Escureceu a câmera aqui. Será que escureceu a câmera daquele jeito, né, rapaziada? Aí eu ponho aqui no modo ISO da câmera mais escuro. Que é pra ficar mais bonita a imagem pra vocês. Tava dando sofrendo pra abrir aqui. Aqui é realmente meio que abandonado, tá ligado? Vocês tão vendo aí. Aqui é meio que abandonado. Eu vou dar uma ligada no ISO aqui, rapaziada. Pra vocês verem. Aumentei um pouco o ISO da câmera, tá muito claro. Vou baixar um pouco. Tem até uns parafusos aqui, ó. O ISO da câmera só funciona bem ali, rapaziada, ó. Ó, que vocês tão vendo que tá com uma claridade aí que vocês não tão vendo. Se eu baixar o ISO, ó, vocês conseguem ver. Entendeu? É o ISO da câmera, rapaziada. Então vou deixar nesse ISO que tá aqui. Senão vocês vão conseguir ver. Pra cá já tem um acesso livre. Tão vendo? Um acesso que sai na estrada ali. Bem livre mesmo. Ih, a mangueirona aí. Ali vocês já devem saber o que que é o passarinho aqui, ó. Aqui são, aqui tem bastante madeiras. Olha, tem bastante madeira aí. Madeira tudo abandonada aí. Olha lá que paisagem linda, rapaziada do céu, mano, hein. Aqui a paisagem tá muito bonita, cara do céu. Vou dar uma abaixada no ISO aqui pra vocês poderem ver. Senão vocês não vão conseguir ver muito não com o ISO ligado, tá ligado? Então, vim aí hoje. Dá uma averiguada aí. Ali tem aquele quartinho que eu tinha acabado de mostrar pra vocês. Aqui tem um parafuso. Vou deixar o ISO aqui bem baixo, tá ligado? Baixar bem o ISO aqui, que senão você... Não vai ficar muito ruim a câmera. Só que com esse ISO vocês não conseguem ver ali, ó. Não sei porquê, mas fica... A animação que hoje não é o ISO, tá ligado? Mano, vou fechar aqui. Vou mostrar pra vocês a parte que tem as vacas, tá ligado? Que fica as vacas, na verdade, né? Ah, é assim que é, rapaziada. Tem uma caixa... Tem uma... Tem uma caixa aqui antiga. Vocês vão ver aí que tem uma... Uma máquina bem antiga aí, ó. Tem uma escada. Disjuntores aqui, ó. Muita lama aqui. Vou aproximar um pouco pra mostrar pra vocês. Disjuntores aí, ó. Disjuntores elétricos. Essa máquina aqui de moia-capim. E é o que tem aqui, rapaziada. Nessa casa que vocês estão vendo aí. Essa casa não, essa mangueira, tá ligado? Eu vou colocar a câmera aqui dentro um pouco, pra vocês poderem ver o que vem aqui que tem ali dentro. Aqui nesse cantinho que tem uma máquina, vocês estão vendo? Aí deve ter... Olha lá, tem um saco lá, mas não dá pra abrir, apoiar. Não dá pra ver o que que é. É bem misterioso. Essa quartinha é misterioso demais. Nunca abri. Não sei, eu já tentei abrir. Só que tem um cadeado pro lado de dentro, que é desse tamanho, parece. Um cadeado bem misterioso, mano. O tempo de chuva tá formando muito já. Olha lá que paisagem linda, rapaziada. Olha, mano. Paisagem bonita demais, mano. Se liga, só fala. Comenta aí se a paisagem não é bonita. A casa aqui. A casa Pottergast tá aí, mas eu assim como hoje não é ela. Mano, eu vou mostrar pra vocês aqui já. O que que eu vou gravar aqui. E vamos... Rapaziada, não esquece de passar na descrição e me seguir no Instagram, beleza? Tem muita gente no Instagram lá. Tem sugestões de vídeo lá. Pra poder mostrar pra vocês aqui no canal os vídeos que os inscritos mandaram. Fiz ou nunca fiz, tá ligado? Fazer também. Já fiz ou nunca fiz. Então, agora. Aqui, rapaziada. Antes eles colocavam... Onde vinha a vaca de lá pra cá e o caminhão parava aqui. Inclusive tem até o barranco ali, ó. O caminhão parava aqui exatamente. Pra vaca poder entrar. Mano, vou mostrar pra vocês aqui. Aqui onde ficava o balconês. Eu vou falar balconês porque eu não sei como é que chama. Tá ligado? É o balconês que ficava aqui, deve ser. Não sei como é que chama aqui. Tá ligado? Ai, eu vou subir aqui. Aqui é o corredor das vacas. Corredorzinho das vacas. Aí a vaca saia ali. Entrava aqui dentro desse piquete que ficava aqui e saia por ali. Então, rapaziada. Mano, é que bonita a paisagem lá, rapaziada. Tá muito linda, cara. Muito bonita. E a casa tá ali. E aqui é a mangueira. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o likezão. Se inscreve no canal. Beleza? Todos os dias vai ter vídeo aqui pra vocês. Pelo menos um vídeo no canal vai sair todos os dias. Hoje saiu às 11 horas o vídeo. Tô postando pra vocês que eu gravei às 11 horas. Beleza? Que eu postei às 11 horas hoje. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Se inscreve aí. Muito obrigado. Beleza? A gente vai ficar com essa paisagem aí. Muito bonita. E é isso aí. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Fui.